O que que nós vamos fazer agora? Eu quero batata frita. Batata simples. Batata frita? Tudo bem, eu vou conseguir. Batata simples. Vamos lá. Ops. Bom, vai, sai essa batata estúpida. Vamos. Ops. Como dói. Mais uma vez, vai fazer assim, mas eu vou te mostrar. Isso tudo avovou. Sim, sim. O quê? Ai, minha querida. Agora, vamos cortar tudo rápido, assim. Vamos colocar tudo em forma. E vamos colocar um pouco de óleo. Não vamos esquecer das espiçarias. Sim, vamos colocar mais um pouco. Não, chega! Agora, vou levantar e levar minha batata para forno. Só um profissional de verdade consegue trabalhar assim com batata. Atenção. Olha só, recortes ideais prontos. Lindos retos. Vamos colocar no palito. E vamos colocar espiçarias. Nossa, que aroma divino. Só falta fritar no óleo quente. Aqui, quase pronto. Yeah! Acho que ficou legal. E um cheiro bom. Eu vou preparar minha batata na torradeira. É rápido e eficaz. Agora, falta esperar um pouquinho. E... Peguei! Bem no alvo. Legal. Minha batata tá pronta. E aqui, eu voltei. E agora, vamos colocar toda a batata no prato. Oh, que apetitoso essa crosta. Vamos colocar as verduras. E podemos apresentar aroma. É isso que é preciso. Isso não aparece de batata frita. Não igual minha batata. Último toque. Molho. Jess, pode comer. Uau! Tanta batata. Vamos começar com esta. Hum, que forma estranha. Vamos medir. Acho que tudo bem. Podemos comer. Uau! Isso é muito gostoso. E agora, vou provar aqui do meio. Hum, nada mal. Acho que vou comer mais. Sim, é muito gostoso. O que que temos pela frente? Uau! Que lindo! Douradinha. E tem molhos. Legal. Vou provar os dois. Uau! É muito gostoso. Demais. Acordo. Então, eu escolho essa batata. Minha batata eu ganho. Claro. Não estou de surpresa. Fique com inveja, perdedoras. E agora, eu quero ovo frito. Tá bom, Neitinha. Ah, fácil demais. Oh, não, não. Quebrou. Hum, tudo bem. Eu vou pegar essa casquinha. Ai, como é quente. Eu. Bom, tudo bem. Kate, se junta. Tudo acontece. Vou continuar minha preparação. Vou botar um pouco de sal. Ah, não. Nossa, que coisa. Que horror. Esse sal estúpido. Oh, não. Agora. Frigideira. Ai, tá me queimando. Preciso tampar. Ah, agora é melhor. Kate, precisa tudo fazer com calma. Olha só, vamos. Mexer o ovo, colocar leite e misturar bem. Oh, o que que tá acontecendo com o meu braço? Realmente, o que que é isso? Vamos, vovô, te ajudo. Que isso? Não dá pra brincar? Olha só, que sérias. Vou colocar sal e colocar tudo na frigideira. Segura, queridinha. Agora preciso um pouco... Uau, olha só. O que nosso chefe de cozinha tá fazendo? Ah, vamos esquentar a água. Pegamos um saquinho especial. E vamos cortar o ovo dentro. Fechamos. Vamos colocar na água quente e vamos esperar. Olha que lindo que vai acontecer. Tempo, tempo de tirar o ovo. Vamos colocar no prato e vamos botar sal por cima. Um café da manhã leve e pronto. E eu vou colocar verdura por cima e colocar tomatinho. Parece muito legal, vovó. E que que você fez, queridinha? Eu? Ups, eu esqueci totalmente. Oh, não, que horror. Nossa, que pesadelo. Nossa, querida. Não podemos deixar você... No forno. Nós estamos prontos. Vamos ver o que que é isso. Ah, eu não vou provar isso. Mas isso eu posso. Vamos. Quebrou. Eca. Nossa, nojento. Não. Não é pra mim. Bom. E que temos aqui? Parece apetitoso. Um cheiro também gostoso. Oh, sim. Muito gostoso. Eu vou escolher este. Eu? De verdade? Eu ganhei. Uhul. Ai, minhas costas tão doendo. Tá tudo bem. Dessa vez, eu quero milkshake. Milkshake? Então... Ah, o que pode ser? Fácil demais. Com esse cupo feio, não vou apresentar esse tamanho que eu preciso. Eu vou precisar ursinhos Haribo. Vamos colocar por dentro e vamos adicionar nossos chips. E depois, coca-cola. Legal. Mal posso esperar pra provar. Uau. E agora, importante misturar bem. Legal. Vamos colocar leite. Adicionamos uma barra de chocolate gostoso. Ai, que apetitoso. Vamos misturar e esperamos para a barra de chocolate derreter. Vamos provar? Exatamente. Assim. Agora, podemos colocar no copo. Hurray! Por cima, vou colocar marshmallow. Ah, eu já sei que minha netinha adora esses marshmallow. Último toque, canudo. Olha que lindo que eu consegui. Na minha opinião, não muito. Mas tudo bem. Vamos colocar xarope por volta do copo. Depois, vou pegar sorvete e vou colocar no liquidificador. Vou adicionar Nutella gostosa e leitinho. Vou tampar e vou mexer bem. Pronto. Esse milkshake vou colocar no copo e por cima vou colocar chantilly e biscoito Oreo. Vou colocar granulado de chocolate e vou decorar com bolinhas de chocolate. Ideal. Uau. Nossa, eu também gostaria de provar isso. Netinha, estamos prontos. Uau. Tantas gostosuras. Bom, isso é algo estranho. Fica. Só de olhar. Uau. E esse é muito fofo. Por cima, meus marshmallows queridos. E bebida muito gostosa. Isso também é incrível. Vamos prová-lo? Oh, sim. E sabor incrível. Uau. Isso é óleo. Nossa, que gostoso. Acho que esse milkshake é vencedor. Yummy. Sim, 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 eu sabia. Bom, na verdade, tô triste. E eu tentei. Ai, gostaria de comer algo gostoso aqui porque perdi tanta força. Desenhando? Oh, esse meu prato eu vou fazer. Minha neta querida. Que isso? Não tô entendendo nada. Bom, vamos cozinhar espaguete primeiro. Ok, vou repetir. Acho que vai dar certo. Talvez não vou precisar isso. Vou retirar. E agora, podemos colocar tudo na água quente. Não tô entrando. O que eu faço? Vou dobrá-lo. Não sabia que é tão difícil. Olha para a vovózinha, Ted. Vamos colocar espaguete na água. Vamos esperar para esquentar e voar. Podemos colocar tudo dentro. Viu? Ficou ideal. Tá falando sério? Isso nem parece pasta. Profissionais, cozinha da maneira diferente. Vocês precisam aprender comigo. Bom, a pasta vamos fazer caseira. Pra isso, eu vou precisar farinha e ovos. Ah, sim. Quase esqueci. Vamos colocar um pouquinho de azeite e sal. Agora, vamos misturar bem tudo. Oh, relaxa tanto. Então, a massa tá parecida. E vamos esticar. Vamos abrir a massa. Preciso fazer muita força, mas eu vou conseguir. Vou fazer tudo para o prato ficar ótimo. Bom, pasta tá pronta. Então, vamos cozinhar. A maior parte já tá feita. Agora, vou cuidar dos frutos do mar. Tenho certeza que Jess vai adorar. Vou limpar os camarões, vou fritar na manteiga e... Hum, belíssimo. Que horror. A maior pasta é mais gostosa com queijo. Pedro, o que você tá fazendo? Tô tentando retirar o macarrão. Estão grudados. Que droga, hein? Bom, vou deixar. Vou procurar outra opção. Oh, já sei. Vou utilizar o babuba. Vamos imaginar que é uma pasta doce. Vou colocar parvelada e molho de chocolate. Exatamente. Eu gostaria de pegar também. Originalmente, parabéns, Ted. Bom, vamos ver. Oh, camarão. Eu gostaria de provar. Parece apetitoso. Oh, sim. Nada mal. Gostoso. Mas eu não quero mais. Melhor eu vou provar outra coisa. Oh, aqui tem bastante queijo. Tô gostando. Mas o macarrão ficou todo grudente. Mas tem alguma coisa gostosa. Dá pra colocar tudo de uma vez na boca. Isso, o que que é? Vamos ver. Parece incomum. Não parece pasta. Uau, chiclete. Legal. Essa gostosura eu consigo comer de manhã até noite. Parabéns. Uau, eu consegui. Bom, tô entrando no gosto. Calma, Ted. Próximo prato, aqui. No desenho. Oh, cachorro quente. Isso é perfeito. E aí, o que que vocês estão fazendo? Precisa fritar salsichas? Andy, querido. Salsichas cruz não pode comer. Tá bom. Então eu vou pegar azeite. Pra que que é isso? Ah, eu não preciso disso. Vou colocar todo o óleo na frigideira e pronto. E agora eu vou ligar o fogo mais alto. Acho que não vai conseguir. Bom, então tá na hora de fritar. Não. Por que não? Agora entendi. Por que vocês não falaram antes? Faça alguma coisa, Senu. Vamos ficar todos queimados. Pronto, pronto. Já tirei frigideira. Opa, máquina. Ei, vovó, que isso? Da próxima vez, você vai perguntar, antes de fazer qualquer coisa. Ai, que aroma. Tá na hora de colocar essa salsicha no pãozinho. Vamos colocar mostarda. E pronto. Parece ideal. Ted, o que que tá acontecendo de novo? E eu vou queimar com fogo assim. Fica melhor, não é? Olha só que crocante. Legal, né? De novo, amador. Nossa, quem deixou vocês entrar na cozinha? Escutam, aqui precisa fazer tudo. À mão. Não precisamos? Nada pronto. Bom, vou pegar ovos, farinha e leite. Olha como misturou bem. Então agora vou pegar salsicha com queijo. Colocar no palito. Ideal. E vou colocar um pouquinho de óleo numa. E vou fritar minha salsicha. Vou colocar na farinha. E vou colocar nos chips. Vai ficar bem crocante. Coloco no óleo e espero enquanto vai ficar pronto. Vejo e aprenda. E vou colocar mostarda e ketchup. Ideal, Kate. Você é uma mestre. Ei, vamos lá. Eu também. E não terminei ainda. Vou colocar mais molho. Agora sim. Outra coisa. Desculpe, querido. Mas eu não acho. Eu vou escolher. Bom. O que é isso? Meu Deus. Horrível. Não. Nem quero me sujar. Isso. Nada mal. Vamos provar? Hum, normal. Mas é muito massa. E pouco recheio. Terceira opção. Uau, que aroma. Nossa. É muito gostoso. Nossa, divino. Parabéns. É a melhor coisa que eu já provei. Jess gostou do meu prato. Eu ganhei. Não estou entendendo. Para que precisamos tantos legumes e frutas? Tudo simples. Vocês vão preparar, Ted? Um coquetel. Venha. Tenho certeza que você é melhor. Veremos. Porque eu já ganhei uma vez. Então vou repetir meu sucesso. Eu vou precisar de todos os doces que tenho aqui. A Jess não vai resistir. Barra de doce, marmeladas, doces. Será que tem algo melhor? Vou colocar... Todo refrigerante possível. E vai ser uma bomba doce. Bom, cadê botão? Vamos bater. Vamos lá. Não tenho certeza que comer tanta doce é normal. Eu vou partir por outro lado. Vou fazer algo saudável. Oh, legumes e cebola aromática. Hum, pepino tão crocante. Tomatinho. E, claro, vou colocar tudo isso no liquidificador. Um pouco de verdura. Um pouquinho só. E a Jess vai ficar toda com muita força. Vocês vão ver. Nossa, que horror. Mal posso imaginar o sabor desse coquetel. Bom, vou lamentar com Jess. Vou preparar algo gostoso. Vou pegar melancia. Vou tirar tudo. E vou pegar blender. E agora vou preparar o recheio. E eu vou precisar de outras frutas deliciosas. Falta um pouquinho. Eu vou precisar. Leite de coco. Leite de coco. Maravilha. Vou colocar canudo. E podemos provar. Gostaram? Jess, tá tudo pronto pra você. Venham cá, meus coquetéis. Nossa, que diferentes. Bem, nem parece um no outro. O que que é isso? Eca, muito doce. Não tô gostando. E isso me assusta. A cor não é muito legal. Oh, não. Pra que eu provei? Horrível. Quase vomitei. Último coquetel parece mais simpático. Uau, meu nome. Que legal. Tô tão feliz. E pelo sabor. Maravilha. Claro que o autor desse coquetel ganhou. Quero mais. E eu de novo. Legal. O que que é isso? Pra fazer o bolo? Já que você não tá entendendo, Ted. Mais exatamente. O bolo é mais simples de tudo. Eu utilizo minha receita própria. Vamos preparar creme. Vou colocar a clara de ovo. E açúcar. Pra dar uma espuma. E vamos bater. Bom, pronto. Olha só. Meu creme tá todo pronto. E ele cobre a massa. É um pouco torto, mas acho que ficou até fofo. Vou colocar por cima também. E colocar o granulado de confeiteiro. E por cima... Morango. Que saiu do meu jardim. Uau, vovô. Ficou legal. Isso não é pra você, Ted. Ok, ok. Não vou entrar e não colocar meu nariz. Vou terminar meu bolo. Olha só. Ursinho de marmelada. E molho de chocolate. Essa combinação já me deu a vitória. No início. Então vou colocar um xarope de frutas vermelhas. Acho que vai ficar legal. E por cima vou colocar docinhos. Parabéns, Kate. O que eu tenho? Algo inacreditável. Vocês não deveriam rir de mim. Vocês vão ver. Eu vou preparar caramelo. E agora vou mostrar um truque de confeiteiro. Olha só. Eu vou povilhar um caramelo por cima do balão. Agora, olha só. Já tá pronto. Gostaram desse truque? Bom, vou colocar aqui os pães e chantilly. É simples, mas vai ficar lindo. Oh, sim. Mal posso esperar pra provar. Agora vou colocar granulado de morango. E pronto. Nossa. Que incrível. Vamos ver quem vai ganhar. Nossa, tantos bolos. Não consigo nem imaginar. Ah, desejei isso desde o início. Deixo que isso vai ser primeiro. Uau, ideal. Interessante. Será que é um bolo maior? Vai ser mais gostoso do que menor. Ah, isso. O estilo clássico da vovó. Peguei um grande pedaço. Mas valeu a pena. É muito gostoso. Bom, vamos pegar o último bolo. Tá me esperando. Docinhos por cima. Original. Hum, e muito gostoso. Nem consigo. Nem sei o que escolher. Mas cada bolo é maravilhoso. Mas eu adorei da vovó. Obrigada, minha menina. Parabéns. E qual comida você escolhe? Ideal ou profissional? Ou uma comida caseira? Escreve nos comentários. E por isso, só isso. Tchau, tchau. Até mais.